E aí, meus amores? Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedo no like pra ajudar na divulgação do canal. Gente, dia de domingo é um ó. É um ó gravar vídeo aqui, porque esses caras, eles ficam descendo e subindo a rua toda hora de moto. Subindo e descendo, subindo e descendo. Ai, Deus me perdoe, gente, mas às vezes dá vontade de que caia pra poder parar com isso e fica fazendo aqueles barulhos de moto que incomodam, sabe? Enfim, ignora. E ignora em cima é um momento de desabafo, tá bom, gente? Mas é isso, meus amores, como eu estava falando, até me perdi. Se você é novo aqui no canal e está chegando agora, seja muito bem-vindo. É uma honra e um prazer ter vocês aqui também. Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo pra caso se você não me segue, me siga lá, que eu sempre sou por lá, tá bom? Então bora lá pra mais um vídeo. Bom, gente, hoje eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês. Hoje é domingo, eu e o Ângelo vamos sair, vamos fazer algumas coisas. E eu quero gravar um pouquinho do nosso dia pra vocês, tá bom? E é isso, espero que vocês gostem. Então bora! Eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês, tá bom? Gente, acabei de tomar banho e a gente vai dar uma saídinha. Como vocês viram aí, já limpei aqui o quarto, tá tudo limpinho. Não passei pano hoje, eu só mesmo arrumei a cama, varri e pronto, porque amanhã eu tô em casa. Então amanhã eu vou ver se eu arrumo, organizo tudo. Aqui ficou organizada a cama. Gente, eu não quis trocar a fronha do travesseiro, porque eu vou terminar de usar esse aqui pra poder lavar. Então só virei ele pra ficar uma cor mais escurinha assim, pra combinar mesmo com lençol. Aí o quarto tá assim, ó. Dei uma varrida em tudo. Arrumei, bem dizer, mais a cama e varri o chão. Minha penteadeira também tá mais ou menos organizada. E, gente, tô me acabando de comer doce. Tô me acabando. Ainda bem que os meninos tão me ajudando, gente. Porque se eu fosse comer isso aqui tudo sozinha, meu Deus, eu ia engordar uns 10 quilos. Mas é isso. Vou me trocar então. Vou escolher uma roupa. O tempo tá assim hoje, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá meio nubladinho. Saiu um solzinho agora de manhã, mas sumiu de novo. Mas tá tipo um ventinho, ó. Deixa eu ver se... A coxina aqui tá balançando, mas a árvore... Ó a coxina balançando, gente. De vento que tá ventando. Então o que eu vou fazer, gente? Vou ver se eu acho aqui uma roupa. Minhas gavetas estão todas bagunçadas. Ai, gente, eu sou assim, sabe? Eu em vez de ir mantendo, eu vou pegando a roupa e vou... Eu faço uma bagunça pra escolher a roupa que só Deus na causa. Acho que eu vou com essa blusinha aqui do Mickey. Eu ia colocar um vestido, gente, mas eu acho que vai esfriar. Então acho que eu vou colocar uma leg ou uma calça. Vou procurar aqui uma roupa pra eu vestir e aí eu já volto, tá bom? Bom, gente, já me troquei. Peguei a blusinha que eu mostrei mesmo pra vocês e uma calça jeans. Depois eu mostro a calça que eu coloquei. E hoje vamos lá no shopping. O Ângelo vai ter que buscar alguns suplementos lá. E aí eu vou lá com ele. Talvez a gente vá almoçar lá mesmo. Hoje é domingo, tá, gente? Então amanhã estou de folga, estou em casa. Graças a Deus descansar um pouquinho, né? E é isso. Vou passar uma maquiagem bem simples aqui. Eu tinha um costume antes de me maquiar bastante, gente. Passar base, pó. Hoje em dia eu dei mais uma relaxada quanto a isso. Mas sempre o basiquinho eu passo aqui. Tipo, é o pó, o lápis de olho, né? Arrumo o cabelo. Depois que eu descobri esse problema que eu tenho de alopecia, gente. Por conta do meu cabelo. Ele ser bem ralinho. Cai muito. Eu vou confessar pra vocês que eu me desanimei bastante. Em relação, tipo, a me maquiar, a me arrumar. Só que eu já parei com isso, tá? Agora eu estou me arrumando mais. Estou tentando me cuidar mais. Meu cabelo está voltando a encher, a crescer. Então agora eu estou mais tranquila. Mas antes eu estava bem desanimada. Mas é isso. Vou me arrumar aqui, tá? Não reparem que é tudo bem simples. Igual a sombra, por exemplo. Eu passo assim, com o dedo mesmo. Não fico pegando o pincel. A não ser, gente, quando é feio. Eu vou passar. Aí sim eu faço uma make daquelas... Que não é profissional, porque eu não sou profissional. Mas eu tento fazer com pincel, com base. Essas coisas. Mas é isso. Vamos lá, então. Pra gente se arrumar. Pra gente ir lá no shopping. E claro que eu vou levar vocês comigo, né? Claro. Já me troquei. Troquei de roupa. Coloquei essa blusinha. E uma calça jeans. E aí coloquei a minha melicinha. Que tem tempo que eu não uso ela. Tem uma melicinha, ó. Que tinha tempo que eu não usava. Aqui, dá oi, amor. Olá, bom dia. E aí, gente? É isso. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem a calça aqui. Ela é bem clarinha. E aí tô de chinelinho mesmo. Blusinha. Cabelo molhado. Fiz uma maquiagenzinha aqui, ó. Básica. E é isso, gente. Estou assim. Então, bora lá. Gente, tá com uma cara de chuva. Acho que vai cair um toronho, né? Mas tá bem abafado, gente. Deixa eu virar pra vocês verem como é que tá o tempo. Vamos ver. Tchau. 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 Gente, acabamos de chegar aqui. Demoramos quase meia hora pra conseguir uma vaga pra estacionar, porque estacionamento tá lotado. Até suei, gente. Onde tá aqui escorrendo suor, gente. Jesus, amei. Mas final de ano é o osso. Pra gente achar até vaga, assim, em shopping é... É zoado. Mas é isso. Tá bem... Ó, gente, ó. Nossa senhora, hein. Olha. Só os respingos. Mas é isso, gente, ó. Grava o lugar que a gente tá. Pra quando a gente voltar, a gente conseguir achar a vaga. E é isso, amores. Tô aqui com vontade de ir no banheiro. Tô apertada. Tchau. 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 Eu tava lá, tava horrível pra estacionar, e aqui, pelo jeito tá a mesma coisa, gente. Mas é isso. Gente, resolvemos ir embora. Tá muito cheio o shopping, a gente não tá com paciência de ficar procurando lugar pra estacionar. O ruim de sair em véspera de Natal e Ano Novo é isso, né, porque você não acha nada gente, tudo cheio, lotado. Eu ja não tenho paciência pra ficar esperando. O Angelo então piorou, ele é pior que eu. Né? Olha a cara de bravo dele. Ah, tanto é, mas é que tá muito cheio Gente, tá lotado, lotado, lotado O estacionamento, tudo Até pra comer eu fiquei quase meia hora esperando Mas é isso, gente Estamos indo pra casa então Vamos aproveitar pra descansar um pouquinho Agora é duas horas da tarde Amanhã eu não trabalho Mas o Ângelo trabalha Então a gente vai descansar um pouquinho em casa E aí eu continuo gravando pra vocês, tá bom? Amores, apareci por aqui de novo Gente, já tem umas 4 ou 5 horas Que a gente já chegou da rua E é isso Não limpei a cara ainda Tô com a maquiagem aqui ainda Tava assistindo um programa ali, gente Na televisão, que é aqueles Quilos Mortais, vocês já assistiram? É bem legal Conta a história, né, das pessoas As que engordam muito E aí depois querem emagrecer É bem legal E eu sempre tô assistindo E aí tô aqui, ó, assistindo Gente, chegou a minha cesta do serviço A da empresa, a cesta de alimento Deixa eu mostrar pra vocês Ó, gente, minha cesta tá aqui Acabou de chegar É outra cesta de outra marca Bem diferente Não conheço essa marca E tá aqui no cantinho Acho que eu vou abrir ela Pra gente ver o que tem De diferente Bora abrir Já abri aqui Eu vou tirando, gente E vou colocando aqui no chão E que depois eu já vou guardar no armário Veio um pacote de macarrão Da Dona Benca Muito boa, né, essa marca Veio um pacote de feijão de namorado Da marca namorado Um pacote de sal nobre Deixa eu passar no cantinho Veio mais um pacote de macarrão compridinho Da Dona Benca também Veio uma bolacha de sal da Balduco Deixa eu ver o que veio mais aqui Veio um saquinho de leite em pó Esse leite em pó sempre vem Veio aqui, deixa eu ver Mais um pacote de feijão namorado Veio Dois pacotes de açúcar Dessa marca Caravela Essa açúcar que a gente usa aqui em São Paulo É a refinada Essa marca também é muito boa Que eu sempre uso dela Veio um molho de tomate Na verdade veio dois Mais um aqui Veio o que mais? Deixa eu ver Veio... Ai, gente, acho que essa cesta É a mesma que eu recebia no mês retrasado Porque teve uma cesta É da última vez que eu gravei aqui no canal Que veio algumas coisas assim Bem mais inferiores Que eu até falei pra vocês Só que na verdade Se eu não me engano É essa cesta que eu sempre recebo Que é com essas marcas Que eu já estou acostumada a usar E que são marcas muito boas Que veio café também a vácuo Café Pelé Ai, fiquei até feliz agora Veio essa lata aqui de sardinha Que veio uma bolachinha de doce É, sempre vinha essa bolacha Eu acho que é essa cesta mesmo, gente E aqui dentro Veio dois pacotes de arroz Vou dar um pra minha sogra Aqui embaixo tem o outro E essa marca de arroz também É bem boa Eu gosto muito E veio duas latas de óleo Que eu também vou dar pra minha sogra Então veio essas coisinhas aqui, ó, gente Na minha cesta E aí eu vou organizar tudo aqui Pra pôr no armário E eu fiquei bastante feliz Porque normalmente Era a cesta que eu recebia Porque a que veio pra mim O mês passado Ou o mês retrasado Que eu até filmei pra vocês Eram marcas assim Bem inferiores, sabe? Mas eu amei do mesmo jeito Porque, gente A gente pensa que não Mas se for comprar isso tudo aqui no mercado Com certeza a gente gasta uns 100 reais Mas eu acho que essa cesta aqui Ela deve valer aí uns 120, 130 Por aí, né, gente? Eu acho que é mais ou menos isso Então eu fico muito feliz em receber E ter o privilégio também De poder receber essa cesta em casa E alivia bastante na hora da compra, gente Fica só a comprinha de mistura Verduras, legumes Pra comprar depois E agora eu vou... Bom, meus amores Então é isso Vou guardar aquelas coisas lá dentro E vou encerrar o vídeo com vocês por aqui Espero muito que vocês tenham gostado De passar um pouquinho do dia De vocês com a gente Ter tirado aí uns minutinhos Pra ficar com a gente Pra acompanhar o vídeo Pra quem tá chegando aqui agora É novo no canal Não me conhece Nunca me viu Seja muito bem-vindo É um prazer ter você aqui também Já vai se inscrevendo aqui embaixo Deixando seu dedão no like Pra ajudar na divulgação do canal O like de vocês é muito importante Me ajuda bastante Vou deixar também meu Instagram Passando aqui embaixo Pra caso, se você não me segue Me siga lá Que eu sempre estou por lá Tá bom? Se você gostou também Deixa o seu comentário Eu amo responder os comentários de vocês Tá bom, meus amores? Então, um beijo enorme Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau